Olá, Cassiano Bittencourt pelo Comboa da Tese. Hoje é sexta-feira, quase 7 horas, 1 minuto para 7. Estou aqui novamente justamente para discutir o que a gente viu, o que eu vi de mais relevante, o que saiu de informação na semana, as notícias para acompanhar justamente o que eu estou falando aqui na descrição. Então você consegue ter algum aprofundamento e até um embasamento de onde eu tirei empiricamente aquilo. Então, é sempre bom lembrar o que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E a gente, obviamente, tem aí grande parte do oxigênio da semana retirado pelo conflito russa-ucrânia. Então eu vou passar um bom tempo aqui justamente explicando o que eu vejo de evolução, porque foram inúmeros, inúmeros, inúmeros acontecimentos. E justamente informando para vocês como é que eu vejo a evolução desse conflito. No final tem algumas coisas ali com relação a ativos da carteira, mas é muito mais a parte do conflito, que de fato tem bastante mudança e acho que dá uma visão bem clara de para onde as coisas estão indo. Então a gente começa com Toyota e Volkswagen suspendendo operações na Rússia, a BMW também retirando, inclusive, exportação. Então com isso você tem o que? A redução considerável de capacidade de consumo no que tange o veículo. E aí, obviamente, se isso for estendido, se eu penso aquilo ali, longo prazo, como eu tinha falado durante a live ali, você não tem muita capacidade de aguentar isso longo prazo, sem acabar voltando para a idade das pedras. Eu não estou falando só de carro, porque a gente vai ver uma cacetada de operações que foram paradas lá. Então é a economia como um todo tendo que lidar com bem menos tecnologia, com bem menos opções, com bem menos o que se tem disponível para o planeta como um todo, para consumo, para bem durável, para bem de capital e por aí vai. Então acho que isso aqui é um demonstrativo considerável desse inicial. Na sequência, a gente vê estrangulamento de fluxo de investimento para lá, MSCI, que tem ali os índices de mercado emergente e por aí vai, retirando a Rússia da carteira, o que torna ela, basicamente, retira dela uma quantidade considerável de recursos. Por mais que eles não tenham como retirar agora, por estar travada a bolsa de valores deles fechada e por aí vai, você ainda assim já tem o indicativo de que um dinheiro considerável vai ser obrigado a ser retirado de lá, sem dinheiro para investimento. Acho que é claro para todo mundo e compreensível que a gente tem uma dificuldade de evolução em tecnologia, em aumento de produção e por aí vai, o que espreme a economia russa violentamente não é imediato isso, mas quando eu olho, mas de longo prazo eu vejo claramente aquilo ali se tornando um problema de grande porte, dado outras nações ali tendo a capacidade de chupar esse investimento e aplicar e follow-on e abertura de capital, enquanto a Rússia justamente vai ficando para trás à medida que o tempo vai passando. Não é imediato, mas começa a pintar uma figura. Os papéis que estão negociados russos em Londres já caíram durante duas semanas 98% do valor, então a gente já começa a ver um efeito em bolsas que estão abertas, o que acontece quando você tem esse tipo de movimento se a bolsa russa estivesse aberta. A gente teria uma proxy, eles mantendo a bolsa fechada, e aí o rublo, a moeda local, afundando para as mínimas históricas, o que tira o poder de compra do consumidor russo, da Rússia como um todo. Isso acaba tornando eles menos capazes de justamente consumir, o que é mais uma prensa, mais um aperto na economia, e aí não é só a parte mais top da economia, mas a Rússia em geral. A Apple também parando com produtos. Parece que a Apple é só um iPhone, não sei o quê, mas você tem uma quantidade considerável desse tipo de bem que para de ser vendido. A Dell também entrou com isso. A Microsoft também está atuando assim, parou de fornecer produto e software e por aí vai. Isso tudo é usado para ganho de produtividade, para manutenção de operação, de várias operações que eles têm lá. Se não me engano, a Oracle também caiu fora da Rússia. Quando você tem esse tipo de movimento, você acaba o quê? Você acaba reduzindo a efetividade, a eficiência produtiva do país, o que novamente, se eu penso no médio e longo prazo, é mais um aperto violento na economia. Tudo isso com qual o propósito? Com o propósito de mostrar que não tem como manter esse tipo de posicionamento, ou Vladimir Putin, médio e longo prazo, ou ele vai simplesmente acabar, eventualmente, com um país que vai estar completamente espremido e destruído economicamente. Então, quando eu penso Apple, Oracle, Microsoft, se você pensar qualquer sistema de banco, produção de qualquer asneira, desde consultoria até um sistema de manufatura, todos esses aparelhos, esses equipamentos, são utilizados violentamente. Muito, muita edição de vídeo, por aí vai. Então, é algo que acaba justamente mais uma tração contrária na economia russa. A Nike, fechando todas as lojas, você tem uma redução de bem de consumo, roupa, equipamento de esporte, e por aí vai. Isso daqui é um dos precursores, é um dos indicativos. Por quê? Porque você deve ter várias outras dessas ocasiões, dessas movimentos acontecendo. E aí você, querendo ou não, é mais um fomento para a infelicidade da população, que justamente já está vendo a economia pressionar, e você começa a criar mais ainda uma questão insustentável, médio e longo prazo. O Airbnb interrompendo operações na Rússia, você tira a renda da população, que eventualmente poderia alugar apartamentos para, apartamento, imóvel, quarto, para turismo. Você volta a fechar mais ainda a capacidade da população russa de se relacionar culturalmente com outras, com outros países. Porque se a gente lembrar, a guerra é na Ucrânia, não é na Rússia, é no território ucraniano. Então, assim, a Rússia deveria ser uma coisa que, ok, não tem nenhum tipo de bombardeio acontecendo lá, nem nada disso, e não deve ter. Já tirou fora a possibilidade desse tipo de coisa acontecer. Mas você tira mais uma fonte de renda dos russos, você, mais do que isso, não permite a relação cultural, você reduz violentamente a capacidade de ter relação cultural, isolando mais ainda aquela população do mundo, que eu imagino que não deva ser a vontade do russo comum, e sim o reflexo de um evento acontecido, muito mais por causa de uma vontade, desculpa, mas estúpida e completamente fora da casinha de um ditador sem noção. A Boeing e a Airbus suspendendo o serviço de apoio à companhia, peça, manutenção e por aí vai, com isso você basicamente joga para o sucateamento toda a Força Aérea, se você expandir médio e longo prazo a Força Aérea Russa, a Força Aérea Russa, que eu quero dizer, é comercial, e aí é mais um ponto que pressiona a capacidade deles de eficiência operacional, de eficiência de negócios, de ter qualquer tipo de evolução de PIB, e por aí vai, já estão falando ali de contração de PIB no trimestre de 7%, já estão falando de efeitos da população de V, o país economicamente destruído, isso daqui pega mais um sistema ali, uma parte relevante da infraestrutura econômica de um país, que é a aviação comercial, e detona isso, não imediatamente, mas se você jogar um pouco à frente, você consegue ver que falta de manutenção, falta de peça de apoio, vai o quê? Vai sucatear aquela Força Aérea Comercial deles inteira. Aí a gente tem movimentos de maior tamanho, Shelby, PI, Exxon, e por aí vai todas de petróleo, não querendo mais ter relação, por causa da sanção, e aí tem um ponto ali com relação a Shell que eu vou comentar depois, que eu acho que foi um tiro no pé violento, mas por causa das sanções, eu tenho dificuldade de ter gente com coragem de comprar petróleo russo, porque não quer estar do lado errado dessa guerra, não quer sofrer boicote futuro, e não sabe também a capacidade que a Rússia tem versus justamente as sanções no Ocidente de entregar aquele óleo efetivamente, então você começa a ter uma dificuldade naquilo ali, com esse fechamento e repulsa de grandes operações internacionais de petróleo, você tem justamente ali a linha de vida da Rússia, que é muito baseada em commodity, especialmente petróleo, você tem uma redução, mais um estrangulamento da capacidade deles de geração de caixa, o que é mais uma coisa que faz a gente pensar que médio e longo prazo, fica muito complicado de manter isso, Mastercard e Visa bloqueando bancos russos de usar o sistema deles de pagamento, você tira meio de pagamento, você vê para onde é que a economia vai em pouquíssimo tempo, a gente hoje em dia está super acostumado e não consegue, não para para pensar em Swift, em passar débito, passar crédito, mas você retira isso, é que nem energia elétrica, você não para para pensar, retira isso e você vê o desconforto que causa imediato daquilo, então é mais um ponto aí que reduz velocidade de liquidação financeira e por aí vai fora, semana passada, se não me engano, que já foi semana passada, os cortes de bancos russos ao sistema Swift, em várias operações, o que justamente impede eles de negociarem internacionalmente de forma mais leve e mais light, tem toda uma possibilidade de usar o sistema chinês, mas não está acontecendo dessa forma com essa facilidade, dado justamente a quantidade de medidas de sanções que estão sendo tomadas ao mesmo tempo, aí eu falei da BMW, interrompendo, os proprietários da Nord Stream 2, que era aquela tubulação de gás, que transportava gás, deveria transportar gás natural da Rússia para a Europa, mais uma forma, tanto é a Nord Stream 2, já estão avaliando, pedir falência, se não me engano, entraram com a entrada de falência, e agora, só para ter noção do nível do estrangulamento que é, a quantidade de sanções, por exemplo, aqui, no caso aqui, a causa disso foi basicamente eles impediram, a Alemanha falou que não ia autorizar o projeto, que é um projeto bem grande, e os Estados Unidos também, parece que sancionaram a empresa e proibiram de negociar com a empresa que está tocando Nord Stream 2, e isso daí já ocasionou a empresa apavorar e começar a pensar em pedir falência, e aí a questão cultural que eu comentei antes, festival de Cannes, outros festivais, cinema, Disney, e o Jabba 4 não vão lançar filme, não vão permitir participação de projetos russos em Cannes, e por aí vai, além disso, teve até sanção para a participação de show de gato, de exibição de gato, então assim, essa eu achei um pouco cruel demais, mas assim, de fato, o corte cultural, o isolamento, não só econômico, mas as sanções de corte cultural, de isolamento completo daquele país, são coisas que criam um desconforto muito grande, mostram, deixam muito claro para os envolvidos como o mundo está se posicionando com relação aos acontecidos recentes, não é só sanção de país, a gente tem uma quantidade considerável de sanções comerciais, culturais, e por aí vai, mesmo com toda aquela trava de notícias, de informação, que tem dificuldade de entrar na Rússia, quando você vê esse tipo de reflexo, você começa a ter, imagino eu como russo, você começa a ter uma compreensão de que de fato tem algo muito grande acontecendo e que não é como tem sido repetido pelo Vladimir Putin em só uma operação militar na Ucrânia para salvar ele, salvar eles de sei lá o que, é absurdo assim, tá? A gente teve o BlackRock, um dos, um dos, se não me engano, o maior gestor de fundo do planeta, tá? Interrompendo o fluxo para fundos de índice de ação russas, o que deve sugar mais ainda aquela quantidade de capital que seria utilizada justamente para poder aumentar investimentos, financiar e fomentar crescimento de empresas russas, tá? Então, novamente é mais uma raquetada e a última, uma das últimas que aconteceu agora que foi recente que eu achei uau, o BRICS, para quem não sabe, BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Salto Éfrica, tá? O banco do BRICS que tem como participante considerável ali Rússia suspendendo empréstimos para a Rússia, então assim, a gente vê o nível de cerceamento financeiro e econômico que eles têm, E aí, para fechar o pacote como um todo do que tem acontecido, a Rússia tinha 630 milhões, 630, desculpa, 630 bilhões de reservas internacionais que o Putin jurava que iam super resolver essa questão de poder financiar as operações durante esse meio período, enquanto ele discute, conversa e resolve diplomaticamente, ele não ia ter uma pressão de curto prazo tão grande, mas lê do engano assim que ele tomou essa atitude que é claramente irracional, zero estratégica de simplesmente invadir a Ucrânia achando que estava garantido nisso, com o corte da relação e congelamento dos bens e valores nos bancos centrais de vários países, incluindo o americano, 300 bi dessas 630 foram embora, uma quantidade considerável das 330 que sobra tão em coisas que ele teria que negociar ouro e por aí vai que não é trivial de fazer e o que ele tem efetivamente de moeda efetiva de euro, dólar e por aí vai aparentemente é algo próximo de 30 bi que ele tem de fato em mãos 30 bi não dá pra segurar nada, guerra nenhuma nem nada e aí a gente começa a ver o que? A gente começa a ver o reflexo dessas sanções acontecendo, a Rússia desesperada pra manter venda de óleo justamente porque é meio que uma linha de vida da economia deles isso daí é claramente dificultado pela quantidade de gente que não quer tocar nesse negócio a China falando com a Ucrânia e dizendo deplorar o conflito e pedindo proteção de civil falando de diplomacia e por aí vai por que essa questão é tão emblemática porque a China até pouco tempo atrás estava muito vinculada a Rússia e agora eles estão encontrando uma dificuldade considerável de defender o que está acontecendo e vendo aquilo ali possivelmente gerar um backlash pra eles um retorno um troco pra eles que eles não querem passar por estar vinculado àquela potência então você vê que mesmo uma operação deles eu postei hoje no Insta tem uma operação de um banco que é 30% chinês e 7% russo que também cortou financiamento e bloqueou novos financiamentos então assim você vê daí o quanto eles não estão de fato muito interessados em meter a mole a Turquia no começo da semana pedindo que o pacto do estreito do mar negro sejam respeitados porque ela fechou o acesso ao mar negro para barcos de combate russos o que cerceia consideravelmente a capacidade deles de chegarem ali na costa da Ucrânia e sentarem a porrada militarmente então é mais um país que tem um vínculo com a Rússia tem um vínculo com a Ucrânia mas começa a não querer estar vinculado com o massacre que está acontecendo na Ucrânia e à medida que as sanções vão intensificando a gente tem vários oligarcas falando contra a matéria do Wall Street Journal contra a guerra na Ucrânia a gente está vendo vários deles inclusive culminando em um investidor russo oferecendo um milhão de dólares que é pouco dinheiro mas assim começa a mostrar a indignação que está tendo pelas forças econômicas do país um milhão de dólares pela cabeça do Vladimir Putin na verdade para que prendam ele para que alguém do exército militar força especial prenda ele e execute de fato o dever constitucional de parar com essa palhaçada que está acontecendo a gente viu 6.4 mil manifestantes serem presos presos números da ONU mas não importa o ponto é que está tendo muita manifestação contra a guerra dentro de Bélagos e dentro da Rússia inclusive agora foi aprovado recentemente agora uma pena de 15 anos para quem abre aspas espalhar fake news e dizer que é uma guerra e se manifestar contra o que a Rússia está fazendo dentro da Rússia então assim claramente a população está insatisfeita com isso deve piorar consideravelmente com o aperto econômico-monetário as forças ucranianas especiais segurando a ofensiva em Kiev ou Kiev como você preferir falar então assim a gente vê uma capacidade muito mais do que esperada muito maior do que esperado das forças ucranianas de segurarem a ofensiva o que estende a dificuldade estende o prazo que o Putin teria para entrar fazer o serviço cair fora antes que as sanções tivessem feitas especialmente como ele pensava com 630 bi a gente tem um enxugamento do que ele achava que ele tinha muito mais sanção do que era esperado parte comercial entrando junto empresas organizações culturais e por aí vai e além disso a dificuldade que ele está tendo de tocar a operação na Ucrânia a gente tem uma matéria da CNN que eu botei que é uma matéria bem bonita de emocionar assim que é de gente que está fora da Ucrânia é ucraniano voltando para casa para lutar e defender a pátria e gente que estava bem localizada Estados Unidos United Kingdom Reino Unido e por aí vai voltando para casa com material comprado de sobra militar voltando para a Ucrânia para defender o território e aí o mais gritante e absurdo do quão fora da casinha é o que está acontecendo a gente tem voluntários japoneses a gente tem voluntários brasileiros a gente tem voluntários ingleses inclusive sendo apoiados pelo governo da Inglaterra querendo entrar meio que numa força internacional para justamente ir lá e de fato guerrear e trocar tiro além do lutador lá o lutador ex-campeão de box da Ucrânia que voltou também para lutar então assim toda uma comoção global de fato de querer evitar que aconteça o pior com a Ucrânia e aí a gente vê reflexos já do do governo do Kremlin começando a sentir ali o chanceler da Rússia reconhecendo a presidência do Vladimir Zelensky recentemente agora isso porque a guerra começou com eles dizendo que aquilo ali não era um território soberano era pura e simplesmente não era uma república eles não reconheciam como um território independente era um pedaço da Rússia e agora ele está falando que o Zelensky é um presidente o Putin numa atitude claramente desesperada introduzindo censura e ordenando o fechamento de mídia independente Twitter Facebook e por aí vai tentando cegar completamente a população e não deixar que tenha acesso a qualquer informação que não seja informação controlada por ele então assim isso daí é claramente o nível de desespero e fazendo ameaças maiores e falando de uma quantidade de asneira que está saindo da boca dele sem noção e aí justamente o último ponto que eu queria comentar no que tange isso daqui agora há pouco saiu a notícia de que a Shell aparentemente tem comprado petróleo da Rússia por 28,50 dólares o que é muito abaixo do preço de cotação o que leva isso daí vocês podem perceber daqui pra frente prestem atenção quando você toma esse tipo de atitude parece que a oportunidade é boa e aí por isso que eu foco muito na gestão da empresa que eu estou comprando e que eu estou investindo por isso que eu comento lá da IMC que pegou o PPP o Paycheck Protection Program quando você toma esse tipo de atitude isso daqui vai ter custo pra Shell eventualmente no futuro eles estão comprando um bem que é do povo russo a um preço extremamente descontado se aproveitando de uma situação pra basicamente explorar a população russa comprando o bem que é da população russa um preço muito descontado por causa de uma questão geopolítica e ao mesmo tempo eles estão quando dão ali 28,50 por barril financiando um ditador que está fazendo movimentos contrários ao que grande parte da população quer então não só se aproveitando comercialmente da população mas financiando a continuidade desse combate sem qualquer sentido a Ucrânia isso daqui escrevam o que eu estou falando isso daqui vai custar pra Shell eventualmente no futuro próximo passando a gente viu o presidente do Fed pedindo estrutura legislativa sobre cripto pra evitar uso ilícito o que é isso por que eu estou comentando isso porque na última live eu falei justamente como é que a cripto que a gente está passando por um momento ali que a cripto pode ser usada positivamente como viu-se se não me engano 56 milhões de dólares sendo doados através de criptomoeda pra Ucrânia assim como negativamente que é o caso de uso daquela cripto pra evitar sanção através do governo russo então isso deve trazer regulamentação pra cripto essa regulamentação pra cripto é o que eu comentei que era possível agora a gente já vê por exemplo o presidente do banco central mais importante do planeta o Fed o Jerome Powell já pedindo esse tipo de atividade só pra gente acompanhar aqui no Brasil só pra gente ter uma noção de como é que está sendo a relação dos candidatos da eleição versus o que está acontecendo a gente viu esquerda e direita Bolsonaro e Lula e aí o Lula junto do PT fazendo todo um movimento de tentar aliviar a barra do que está acontecendo na Ucrânia e aí desde a gente precisa de fertilizante até aquilo ali é culpa dos Estados Unidos que provocou o negócio aí teve um texto absurdo lançado sobre ordem mundial enquanto isso a terceira via Moro, Dória, Dávila e Tebit cobrando que o governo se posicione em defesa da Ucrânia acho que vale a pena pensar que tipo de coisa que a gente quer pro futuro de qualquer forma é só uma informação pra entender o posicionamento dos candidatos a eleição de 2022 pra gente ter aí uma noção do que esperar depois na sequência falando agora dos ativos do portfólio aliviando um pouco a E-moving captando 15 milhões do fundo da Multilaser lá o fundo pra investir em Startup então ela faz e-bikes faz bicicleta elétrica eca faz bicicleta elétrica difícil de falar bicicleta elétrica e aí acaba justamente mais uma expansão ali de produto pra Multilaser através daquele fundo justamente pilhando startup fazendo crescer em conjunto com a Multilaser a Ambipart e a BP Carbon Trading criando uma joint venture no Peru pra compensação de carbono tá muito positivo e o Atemi comprando 26% do brechó de luxo etiqueta única brechó em si não é uma coisa que eu vejo como circular muito positiva a não ser que seja bem de grande valor agregado e menos pessoal possível esse caso aqui eu acho que o valor agregado muito compensa comentei isso tempos atrás quando o Atemi fez o primeiro investimento desse gênero se não me engano foi o Atemi mas algum ativo do portfólio fez um investimento desse gênero numa operação dessas de brechó de luxo achei interessante tá uma matéria aqui sobre a procura que tá tendo sobre galpões toda a análise da log eu comento que e-commerce deve puxar uma demanda forte por galpão especialmente quando eu falo last mile essa matéria aqui vem pra corroborar esse tipo de coisa então acho que vale a pena dar uma olhada e aí aliviando um pouco tá a gente tem dois podcasts e uma notícia pra dar uma risadinha no final tá o primeiro deles o Wall Street Journal o What's News com a fala efetiva daquela matéria de ucranianos voltando pra terra deles pra defender a pátria a nação tá então assim achei bonito de ouvir os depoimentos e tal do porquê que o cara tá voltando se não me engano esse daqui é um deles que o cara fala que ele não ia conseguir viver com os demônios dentro dele se ele não voltasse pra defender a pátria na sequência o The Journal também o Wall Street Journal tá falando de como funciona a questão do ataque financeiro na Rússia pra quem não tem uma compreensão muito grande do porquê que é tão pesado o sanção aqui eles entram bem a fundo e explicam bem direitinho e pra dar uma risada no finalzinho pra dar uma aliviada a Lituânia piadista total mudando o nome da rua onde fica a embaixada da Rússia pra abre aspas heróis ucranianos então assim toda vez que eles tiverem que dar um endereço vai ser algo no mínimo desconfortável de fazer galera por hoje eu fico por aqui vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe eu espero não ter ficado muito efadonho e não ter botado ninguém pra dormir aí mas eu acho que era relevante a gente fazer justamente essa quebra de tudo que aconteceu durante a semana que eu tenho postado bastante no stories do Insta e do Youtube e justamente mostrar ali a linha da coisa meio que como uma historinha pra entender o porquê que eu não vejo a invasão como mantível mantível é ótimo tem em inglês mas eu não vejo a capacidade de ser mantido essa invasão por muito tempo dessa forma dado a quantidade de estrago que a economia russa está sofrendo e que eventualmente deve pressionar agressivamente ali o Putin então precisando de mim estou sempre no Insta roubo investi com sim é só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas estou sempre lá tirando dúvida e amanhã nós temos Live by Warren às 10 da manhã do sábado como sempre valeu galera tchau tchau tchau